Olá! Voltei! Estou hoje aqui no Quinta Dó e nós vamos ver todas as melhorias que o hospital fez para receber nós do corpo gordos e obesos aqui no Lugar de Fala. Bora? Aqui na Emergências, a fotona já está sinalizada. Concentro preferencial com a figura do obeso. É uma poltrona confortável, vai caber você com certeza. Estava lá na sala de medicações e também tem poltronas novas, tá? Para o paciente obeso. Elas são enormes e super confortáveis. Aqui na espera do pronto-socorro também tem duas poltronas, sinalizadas para o corpo obeso. Agora com macas maiores, eu me sinto bem mais confortável. E anteriormente, mesmo com os braços sobre o corpo, eu sentia a parte da grade da maca batendo nos cotovelos. E agora não. A maca é maior, é mais espaçosa e mais confortável. Depois, na volta da maca mais confortável, maior, né? Eu quero dizer também para vocês que a cama, ela também funciona como maca. Ela sustenta mais peso, ela pode ser transportada no elevador, pode vir diretamente do centro cirúrgico para o quarto, enfim. Ela também tem essa mobilidade. Retornamos aqui no Quinta Dó, para a gente mostrar, né? As coisas que foram feitas para a melhoria da recepção do corpo gordo e do corpo obeso. Estou aqui com o Dr. Odilon. E eu queria saber do senhor, o que o senhor acha disso tudo? Acho muito importante, né? Nós temos hoje em dia a população de obesos que é crescente. E já há anos, o Quinta Dó é preocupado com isso. Nós temos um programa de cirurgia bariátrica, que já funciona bem há bastante tempo. Temos atendimento do lombócteo, aliás, pré-operatório, pós-operatório para esses pacientes, né? De cirurgia bariátrica. E a pouco e pouco guardava as dificuldades de modificar o prédio muito antigo. Mas temos seis adaptações no hospital, para que o paciente obeso seja bem recebido e se sinta confortável. Equipamentos como matas, reentes, cadeiras, ambientes sanitários, banheiros, têm sido transformados a pouco e pouco para receber esses pacientes. Algumas coisas são mais difíceis de fazer muito rapidamente, como, por exemplo, em relação a equipamentos como ressonância magnética, como o vertículo idealizado. São equipamentos de alto custo e equipamentos de instalação complexa. Então, eles não podem simplesmente ser trocados por equipamentos novos de uma hora para a outra. Mas há um plano do hospital de construção em Dioinland. Centro idealizado de imagens para pacientes externos. Certamente, as máquinas novas serão máquinas já em condições de receber um paciente pobrezo com mais facilidade do que as demais tendo de trocante no hospital. Ah, que bom! E a gente fica feliz porque tanto se fala, né? A imagem que se projeta, que a sociedade projeta sobre o corpo obeso, sobre as pessoas gordas, é que são pessoas desleixadas, as pessoas que não buscam por saúde, né? Que não se tratam, enfim. Então, a gente tendo esse acolhimento, sendo para fazer uma cirurgia bariátrica ou não, é muito importante porque a gente se sente incluso, né? Porque é tão triste você ouvir das pessoas que, ah, o gordo não se trata. E quando você vai se tratar, não tem uma cadeira de rodas, não tem uma maca, não tem uma abraçadeira que te serve. É bem complicado. E eu fico muito feliz de saber dessas mudanças, fico muito feliz de hoje estar aqui podendo mostrar para vocês todas essas coisas que foram trocadas, enfim, adaptadas. E vamos que vamos, gente, porque a acessibilidade é de suma importância. Então, hoje a gente termina a nossa visita aqui no Quinta, mostrando todas as coisas que foram adaptadas, mudadas, melhoradas para a recepção do corpo gordo, né? Do paciente obeso. E aguardem aí novos takes e novas unidades.